Fui com certo desespero Que ele me procurou Sem saber seu paradeiro Sem trabalho, sem dinheiro Foi assim que ele chegou Invadiu a minha vida Sem ter minha permissão Foi largando os sapatos Bargunçou todo o meu quarto Do meu corpo fez prisão Tenho medo de voltar Sinto falta de você Quanto mais quero evitar Mais eu gosto de você Vivo essa contradição Mas não vivo sem você Ele me deixa abalada Ele sabe enfeitiçar Ele canta umas baladas Com sua voz abençoada Faz meu coração chorar Tenho medo de voltar Sinto falta de você Quanto mais quero evitar Mais eu gosto de você Vivo essa contradição Mas não vivo sem você Essa história Essa história não tem graça Dia quente sem ter sol Feito estrada sem parada É um samba inacabado Em noite de carnaval Tchau 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 Tchau